Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, nosso canal de arte. Vamos agora para mais uma aula de pintura de rosas. Inicialmente eu coloquei um mapeamento vermelho, onde seriam as rosas vermelhas, e amarelo, onde seriam as rosas amarelas. E coloquei o número ímpar. Agora eu estou colocando uma mistura de branco com amarelo, verde e um pouquinho de vermelho na mistura. Agora eu estou melhorando a parte dos verdes ao redor das flores. E estou melhorando também os vermelhos e colocando o marrom avermelhado para trabalhar a parte da sombra de cada flor, tanto das amarelas como também das vermelhas. Trabalhando agora um pouco da marcação das folhas, já fazendo o desenho das folhas, colocando amarelo indiano, verde e emeralda, para trabalhar o desenho das folhas. Antes de trabalhar com as flores, eu estou trabalhando o desenho das folhas. E agora também estou trabalhando, esfumaçando um pouquinho a parte dos fundos, do fundo do quadro. Também estou marcando agora a parte onde serão algumas pequenas margaridas. A referência, ela tem a flor branca, mas eu mudei para amarela. Agora estou trabalhando o brilho nas folhas, trabalhando os brilhos para já deixar as folhas marcadas. E agora também estou marcando o posicionamento das rosas. Estou trabalhando já essa rosa de costa, fazendo as pétalas viradas para baixo, para trás. Sempre ligado no ponto, o ponto fica sempre no talo. Então todas as pétalas estão indo para o ponto. Agora estou trabalhando um pouco do cinza nas margaridas, nas pequenas margaridas. Agora estou trabalhando também um pouco das rosas e das margaridas. Vou trabalhar agora a parte da rosa, colocando esses alaranjados na rosa amarela. Coloca logo essa parte do miolo. Trabalhando um pouco do marrom também nas folhas. E trabalhando um pouco do vermelho francês na parte mais clara da rosa vermelha. Agora vamos voltar para a rosa amarela. Agora estou marcando com um pouquinho de luz as pétalas da rosa amarela. E marcando as pétalas da rosa vermelha. E depois eu venho com a luz. Estou fazendo agora a parte do desenho das rosas, das pétalas. E agora eu vou colocando o brilho. Agora eu vou trabalhar o brilho. Trabalhando a parte do brilho. O brilho está vindo da esquerda para a direita. Separando aí a parte das pétalas. Pétala por pétala da rosa amarela. Lembrando que como a rosa está muito molhada, a parte da rosa, o amarelo não pega muito bem. Então você tem que repetir ele com branco algumas vezes. O amarelo que eu estou usando no brilho é o amarelo transparente com branco. Trabalhando essa primeira rosa amarela. Sempre repetindo um pouco a cor. Porque como o fundo está molhado, a cor tem um pouco dificuldade de pegar. Trabalhando um pouco mais de brilho nas folhas. Agora eu vou trabalhar a outra rosa amarela. Trabalhei um pouco mais a parte do desenho para definir melhor. E agora eu vou colocando a parte do brilho das pétalas. Trabalhando o amarelo transparente com branco. Essa rosa de baixo está virada para cima. E a rosa de cima está virada para o lado. Definindo bem essa parte das pétalas. Sempre trabalhando com as pétalas levemente transparentes. Para dar a sensação de pétalas finas. Definindo bem essa parte das rosas. Agora vamos trabalhar as rosas vermelhas. E agora um pouquinho também da margarida. E trabalhar a rosa vermelha usando o vermelho francês. Que é um vermelho mais aceso. Um vermelho mais claro. Mais iluminado. Já defini a parte das pétalas. Agora eu estou iluminando as pétalas. Iluminando uma por uma. Agora eu parto para a segunda. Segunda rosa. Essa rosa de baixo do canto. Ela está virada para baixo. Então colocando primeiro os escuros. Para depois ir colocando o claro. Aí já é o vermelho francês. Com um pouquinho de amarelo e branco. Se você gostou dessa aula. Curta, comente, compartilhe. Fiquem todos com Deus. E até a próxima aula. Tchau pessoal.